E após quatro anos, a Arassatuba vai voltar a ter um time de futebol profissional. A AIA, Associação Esportiva Arassatuba, montou o elenco para jogar a quinta divisão do Paulista. O jogo de estreia será neste sábado contra o Tupan, fora de casa. A Associação Esportiva Arassatuba já conheceu o seu grupo para a disputa da primeira fase da quinta divisão paulista. A montagem do elenco da Associação Esportiva Arassatuba está quase completa para enfrentar os adversários na quinta divisão paulista. A AIA vai encarar o Fernandópolis, a Inter de Bebedouro, o Olímpia, o Tanabi e o Tupan, todos os times da região. Acredito que tem dois ou três adversários bem à frente, que já está trabalhando há mais tempo. Então esses adversários levam realmente vantagem, mas temos um grupo bastante equilibrado. Em relação à nossa equipe, a gente começou o trabalho há três semanas, já estamos com o elenco em torno de 75% a 80% já montado. Então com essas peças pontuais que estão para chegar, eu creio que vai nos motivar e vai dar credibilidade para a gente dar sequência no nosso campeonato. O futebol profissional da AIA estava paralisado há quatro anos, mas isso não diminuiu a expectativa por bons resultados. Segundo o treinador, o clima é de positividade e cobrança por parte dos torcedores. Mas a expectativa é de que o trabalho duro renda bons frutos. Gera muita expectativa por parte do torcedor, por parte da diretoria, por parte da comissão técnica e por parte dos atletas também. Esse tempo que a AIA ficou desativada, acabou que torna a situação muito ansiosa por todas as partes. Mas a gente está bem tranquilo, nós temos confiança no nosso trabalho e temos certeza que vamos dar uma resposta rápida e bem positiva para esses torcedores. A preparação intensa serve para aproximar os jogadores da forma física ideal e também melhorar o entrosamento. A maioria deles se conheceu há pouco tempo, mas a estreia já está marcada para o próximo dia 20. É importante manter um ambiente leve na resenha, na brincadeira. A gente vai conhecendo o restante da rapaziada, acho que é bem importante isso. Aí a gente vem cada dia, cada treino, a gente vai conhecendo cada um. A gente conversa bastante, brinca bastante, conhecer novas culturas, novos estados que a gente sempre junta, a gente brinca bastante, então é muito bom. Gustavo França e Cauã Silva não são da região. Ambos vieram de longe. Gustavo é de Brasília e Cauã é do Maranhão. Os dois já estão cientes da responsabilidade de defender a camisa do Canário e querem aproveitar a oportunidade para mostrar um bom desempenho. Eu joguei no Rio Branco, joguei antes de ser A5, aí a gente conhece um pouco do campeonato, mas os times eu não joguei contra nenhum. Mas isso aí a gente tira de letra, trabalhando igual os caras, a gente está trabalhando igual, então dentro do campo a igualdade é normal. A gente já tinha ouvido falar desses adversários, mas a gente vem fazendo um bom trabalho e eu acho que a gente vai conseguir sobressair em cima deles o adversário. É isso aí, o time pelo jeito está confiante, então só reforçando, a estreia da Aia será neste sábado às 3 da tarde contra o Tupan fora de casa. Então boa sorte para o Aia nessa volta ao futebol profissional. Tchau. Tchau.